A festa começou E não tem hora pra acabar E vem pra cá dançar O bicho vai pegar E fecha os olhos Deixa o som te levar Oh, Lele É muita alegria no nosso país Oh, Lala Vem dançar carimbó com o Frank Aguiar Oh, Bispo Vem mexer e requebrar Quero ver o Siria Quero ver o Siria Se na Bahia tem o Holandu Em Recife tem Maracatu No Amazonas tem o Boi Bumbá O importante mesmo é dançar No Nordeste tem aquele forró O melhor dessa festa é não ficar só E no Sul também tem o Vaneirão Como o Reggae no Maranhão Se você quiser mambo lá Carimbó Merengue é no Pará E o samba Beleza que o mundo já viu Das muladas gostosas do Rio Oh, Lele É muita alegria no nosso país Oh, Lala Vem dançar carimbó com o Frank Aguiar Oh, Lele É muita alegria no nosso país Oh, Lala Vem dançar carimbó com o Frank Aguiar Oh, Bispo Cina Bahia tem o Holandu Em Recife tem Maracatu No Amazonas tem o Boi Bumbá O importante mesmo é dançar No Nordeste tem aquele forró O melhor dessa festa é não ficar só E no Sul também tem o Vaneirão Como o Reggae no Maranhão Se você quiser mambo lá Carimbó Merengue é no Pará E o samba Beleza que o mundo já viu Das muladas gostosas do Rio Oh, Lele É muita alegria no nosso país Oh, Lala Vem dançar carimbó com o Frank Aguiar Oh, Lele É muita alegria no nosso país Oh, Lala Vem dançar carimbó com o Frank Aguiar Eu quero ouvir, mexer, requebrar Quero ver, seria, quero ver, seria Eu quero ouvir, mexer, requebrar Quero ver, seria, quero ver, seria Eu quero ouvir, mexer, seria, quero ver, seria Eu quero ouvir, mexer, requebrar Quero ver, seria, quero ver, seria O Brasil Antônio Minucci, filho, meu irmão Eu sou sua irmã Ivone Se você estiver ainda com nós Eu estou mandando um beijo para você E se você já se foi um dia Que a sua esposa Ela chama Lúcia Se tiver, pudesse, né Me ouvir a minha voz No ar Mais um programa Frank Aguiar e Amigos O programa musical mais brasileiro Que existe, sim Digo, brasileiro com muito orgulho Aqui, nesse palco se apresentam Os melhores ritmos do Brasil Televisão Brasileira Um programa que dá tanta importância A sua gente, as suas raízes Esse programa tem essa cara E para mostrar que estamos falando sério Eu vou chamar aqui Uma das vozes mais lindas desse Brasil Eu diria um dos maiores patrimônios brasileiros Da música brasileira Era minha amiga Eu sou muito fã Dessa querida e amada cantora Eliane de Lima Foi sem querer Que derramei toda emoção E cerquei seu coração Me machuquei Te feri, não entendi Como dói a solidão Não, 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 não Agora estou sozinha precisando de você Oh, de você E você não está por perto Pra poder me ajudar A estrada dessa vida Está difícil sem você Oh, sem você E você não está por perto Pra poder me ajudar Hoje eu estou Arrependida do que fiz Mãe, eu te pedi perdão Perdoa a paixão Ai, meu coração Tão solidário sem você Um bererê Estardente de paixão Não, 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 não Agora estou sozinha precisando de você Oh, de você E você não está por perto Pra poder me ajudar E a estrada dessa vida A estrada dessa vida Está difícil sem você Oh, sem você E você não está por perto Pra poder me ajudar Todo mundo A paixão precisando de você Oh, de você É só E você não está por perto Pra poder me ajudar Mas, na estrada dessa vida A estrada dessa vida A estrada dessa vida Está difícil sem você Oh, sem você E você não está por perto Pra poder me ajudar Oh, 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 oh Cantando juntinho, vamos lá Tá bonito demais E você não está por perto pra poder me ajudar E você não está por perto pra poder me ajudar Me ajudar Muitos aplausos, muitos aplausos Linda Tô feliz de estar aqui no seu programa Parabéns pelo sucesso e essa gente linda, maravilhosa E eu tinha que estar aqui, né? Você tinha que estar aqui Quando eu vou fazer o programa dele? Aqui você vai fazer sempre que quiser A gente estava esperando O programa é novo e Estava na hora de vir Você vem ilustrar muito esse domingo, esse programa Com a sua voz linda, com a sua história Com o seu canto que é Inconfundível, eu sou muito seu fã Obrigada, eu também sou seu fã Obrigado, muito obrigado Fique à vontade, o programa é nosso A gente está A gente está trabalhando A gente não gosta de falar o último CD Que eu não morri, né? O mais recente É, o mais recente O penúltimo trabalho aí Pela Radar Uma grande subidora do Brasil Que está me ajudando bastante nesse trabalho Que maravilha Tem sucesso novo aí? Claro que tem Essa música, Frank É pra esses homens Que eu sempre falo nos shows Que a mulher quando ama Ela ama de verdade E o homem muitas vezes ama com sacanagem Ela não é, mulher? Homem, pela... Essa eu quero ouvir Né? Essa eu quero ouvir Vou viver a vida Mas é o seguinte A porrada que eu falo nessa música Não é de bater não É a porrada da vida Pronto Viu, gente? Vamos lá Eu sou contra a violência Essa eu quero ouvir Solta o som, vai Vamos lá Acabou, mas valeu Não faz mal, tudo bem Eu quero ver Se ela vai suportar você Quero ver Todo amor que era seu Eu vou dar a alguém Que me faça feliz Que me faça crescer Acabou Acabou, mas valeu Não faz mal, tudo bem Eu quero ver Se ela vai suportar você Todo amor que era seu Eu vou dar a alguém Que me faça feliz Que me faça crescer E agora Eu agora vou viver a vida Tô cansada de levar porrada Nunca mais eu entrei dividida Nunca mais eu entrei dividida Eu agora quero ser amada Vou botar meu bloco na avenida Vou botar meu bloco na avenida Vou mudar e reduzir esse amor Pra acabar de vez com desamor E agora Eu agora vou viver a vida Tô cansada de levar porrada Nunca mais eu entrei dividida Eu agora quero ser amada Vou botar meu bloco na avenida Vou botar meu bloco na avenida Que me faça feliz Que me faça feliz Que me faça feliz Que me faça feliz E agora Eu agora vou viver a vida Tô cansada de levar porrada Nunca mais eu entrei dividida Vou botar meu bloco na avenida Vou mudar ninguém do desse amor Pra acabar de vez com o desamor E agora, eu agora vou viver a vida Tô cansada de levar borrada Nunca mais vou me impedir minha tinta Nunca mais Meu amor eu quero se apagar Vou botar meu bloco na avenida Vou mudar ninguém do desse amor Pra acabar de vez com o desamor Acabou, mas valeu Muito linda, hein? Mensagem bonita, né? Eu sempre falo nos shows, né, mulheres? Quando não dá certo, tem que partir pra outra A vida é tão linda pra ficar ali se amarrando, chorando, sofrendo, né? É verdade A vida é maravilhosa É verdade, amor tem que ser pra fazer bem, não é pra fazer mal Não é, lógico, com certeza É verdade, acertou de cheio E tá sofrendo, para de sofrer, bate pra outra É verdade Não é isso? Você não sabe, quando eu cheguei há 20 anos atrás em São Paulo Eu fui morar numa casinha onde construí aquelas nações Tem sempre aquela casinha do caseiro Que o meu irmão Otacílio me acolheu lá com muito carinho E me permitiu ficar lá uma temporada No frio danado, na Serra da Quentareira E lá tinha o show seu e Mairi Pourã Eu saí no frio, na chuva de hoje Ai, que lindo ouvir isso Ai, que legal Mas foi um dos melhores shows que eu vi na minha vida Eu ficava de longe vendo, louco pra subir naquele palco Obrigada Pedir pra cantar uma contigo Mas agora eu tô tendo a oportunidade Ai, que maravilha De rever do nosso palco aqui E muito feliz É muito gostoso ouvir isso É bom, é bom essas histórias A gente tem um recado de história de fãs, não é isso? Que coisa linda Mas eu posso dar o contato de show aqui? Fica à vontade É DBM Records Tá aqui embaixo no caractere do telefone Quer contratar o show da Eliana de Lima Minha banda é samba por inteiro É só ligar lá O site pra falar dos shows Que pra todo mundo seguir Eu mesmo quero nos próximos dias também seguir É Quem quiser entrar no Face da Eliana de Lima É Eliana de Lima, cantora Tá? Nós Vamos lá conversar Aí Obrigado, linda Prometo que volta no programa Um beijo grande pra vocês Beijo de todos aqui Galera linda Valeu Mais aplausos pra Eliana de Lima Tchau, gente Tchau Meu nome é Marinês Tenho um sobrinho Que mora no Canadá Adoro ele Ele se chama Ivan E eu sei que através da internet Ele vai estar vendo essa gravação Te amo Beijo, beijo Pra Tina também, tá? E agora, galera Eu vou chamar o VT Da Lady Lord Roda aí Voltando Tchau Tchau